Justamente, viu Manu, a polícia não dá trégua aqui pra bandido não, viu? Tanto que tá sendo lançada hoje a Operação Natal Integrado 2024 da Polícia Militar aqui na cidade de Anápolis. E quem vai dar mais detalhes então de como vai ser essa operação é o Tenente Coronel Edmar, que está ao meu lado. Tenente Coronel, muito bom dia pro senhor. Como que vai funcionar essa operação aqui na cidade? Bom dia, bom dia a todos. Hoje um dia muito importante, através do nosso governador, Ronaldo Caiado, determinou essa operação em todo o estado. Estamos aqui hoje lançando ela a âmbito do nosso regional, terceiro regional, que pega com a maior cidade, Anápolis. E então Anápolis ultimamente destaca por ter sido a mais segura do centro-oeste, entre mais de 100 mil habitantes. Então a missão maior pra nós. Nosso comandante-geral, nosso comandante-geral Coronel Alisson, está à frente dessa operação, para que possamos aí desenvolver a segurança necessária, não só pra Anápolis, mas pra todas as cidades do estado de Goiás, especialmente aqui o nosso regional, terceiro regional de polícia, que estará todo na rua nesse final de ano, para proporcionar segurança pra toda a nossa sociedade anapolina e das demais cidades também. É uma época em que as pessoas saem às ruas, fazerem as compras, no comércio de rua, a polícia militar vai estar cada vez mais presente aí, para garantir a segurança de todo mundo. Sim, com certeza. Hoje, a partir de hoje, já estão as unidades, através do 4º Batalhão, Coronel Sena, 28º Batalhão, Coronel Geraldo, estarão especificamente cuidando dessa área da segurança dos nossos comércios, não só o comércio, mas também as áreas de residência também, que é sabido que esse período começa logo férias escolares, as famílias viajam, então as residências ficam um pouco vulneráveis. Então, a operação é nesse sentido, de proteger não só o comércio, mas toda a sociedade anapolina e goianiense. Goiana. Ok, Coronel Edmar, vou falar aqui com o Coronel Sena, ou Manuela, porque Anápolis, como o Coronel Edmar falou, é considerada a cidade mais segura do Centro-Oeste. Isso se deve à integração das forças da Polícia Militar, da Força Tática Municipal, Polícia Civil, Polícia Científica, ou seja, a integração das forças garante essa segurança, essa cidade segura aqui no estado de Goiás? É muito importante ressaltar que a gente segue a diretriz, não só do governador, mas do comando-geral e do nosso comandante, Coronel Alisson. A gente trabalha de forma integrada, aqui em Anápolis, juntamente com a Polícia Civil, com o bombeiro, e a gente vai conseguir fortalecer mais ainda a região dos comércios. Nós já, esse ano, a gente conseguiu reduzir os crimes no comércio, o crime de roubo, que é um crime violento, e o crime de furto. Então agora, no final do ano, a gente irá fortalecer a segurança nas áreas comerciais aqui no Jundiaí, na área central, de forma inteligente e estratégica, e nos horários devidos. Então a sociedade, a comunidade, os comerciantes, os empresários, confie na sua polícia. Nós temos a melhor polícia de Goiás, e a NAPS é considerada a melhor cidade de Goiás. Então confie na nossa polícia militar, e confie também na segurança pública, e nós trabalhamos com integração. E é importante ressaltar que, em caso de desconfiança de alguém, em situação suspeita, imediatamente ligar para o 190. Isso é muito importante. É a nossa central, é 24 horas, é muito importante que essa informação chegue rápido. Porque a gente hoje, em ANAPS, nós temos efetivo para trabalhar de forma rápida, eficaz e eficiente. Muito obrigado pelas informações, Coronel Sena, Coronel Edmar. A gente vai só mostrar a tropa aqui, ou Manuela, está vendo só, está todo mundo aqui. Reforço policial na Operação Natal Integrado 2024, começando hoje, e a segurança está redobrada, não só em Anápolis, mas, como diz o Coronel Edmar, em todo o estado de Goiás, a operação começa hoje, Manu. Obrigada, Léo, pelas informações. Agradeço também pelas imagens que traz aí todos esses profissionais, todos esses profissionais que já estão envolvidos nessa operação, né, gente? É muito importante esse reforço do policiamento nessa época de fim de ano para combater a criminalidade. A gente já sabe que aqui no estado de Goiás, a criminalidade não tem vez. A polícia está sempre atuante e aí, quando precisa, como nessa época de fim de ano, o reforço chega sem dúvida alguma.